Naldo Silva aqui com vocês do canal Belas Artes, Naldo Silva Belas Artes, uma satisfação enorme ter vocês com a gente aqui hoje e no vídeo de hoje eu vou trazendo aqui a Wheel Master 90cm da Cortag, tá? Com um sistema de mola e a gente vai estar passando algumas informações, fazendo um teste aí e porque eu adquiri essa máquina menor, tá? Essa é a Mega 125, tá? Da Cortag, ela é um pouco diferente, tá? Aqui é pra peças, pra gente tá cortando peças de grande formato eu comprei no Mercado Livre, demorou cerca de uns 10 dias, uns 8 dias pra chegar, mas chegou tudo certinho aqui na minha residência lembrando que a compra que eu fiz, ela não incluiu a Vidya, tá? Aqui, aí eu, como eu já tinha, eu coloquei no lugar vou estar fazendo um teste aqui com vocês e diferente da Mega, tá? Que ela tem essa alça e ela também tem um sistema de separador totalmente diferente dessa daqui, ó, tá? O separador, eles são diferentes, eu vou estar mostrando aí pra vocês e ela vem com os acessórios, né? Que é o gabarito esse é o gabarito que a gente coloca ou do lado esquerdo ou do lado direito de acordo com a sua necessidade, ela vem com umas borrachinhas pra gente tá acoplando aqui, né? por caso você precise cortar em um piso pra não tá danificando aí o seu piso aí também tá? E ela vem com a travazinha, né? Ela vem com duas travas, tá? justamente pra você tá apertando aí o seu gabarito e no kit ela também veio com a joelheira aí é bastante legal, né? É bem importante também às vezes a gente precisa estar se abaixando e esse tubo daqui é um tubo de 1,5 diferente aqui, ó, da Mega que ele já vem com um tubo é... esse... os tubos guias, né? que ele vem com... é... são um tubo de 2,5 eles são bem resistentes é... eu dei preferência pra comprar uma menor porque graças a Deus aqui a demanda tá grande a gente tá com bastante trabalho, bastante serviço e fica mais... mais fácil, né? pra gente tá transportando às vezes a gente precisa tá fazendo deslocamento aí dessas máquinas, tá? lembrando que aqui é o nosso ateliê e sem mais demora a gente vai tá fazendo um teste de corte e tá mostrando aí essa diferença aí desse separador aqui no sistema da alavanca deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui rapidinho mostrando aqui a vocês, ó essa é uma vida de tuxtênio, tá? tem o vídeo dela aí também no canal vocês podem estar conferindo posso estar deixando na descrição também aqui ela tá correndo pronto, vamos lá ó, o sistema é bem fácil, ó, tá? não precisa dar toque nenhum, algum cortou, ó, separou conferindo aqui, ó, o corte vocês se lembrem que isso aqui é um porcelanato, tá, gente? e aquela vida ela é um pouco diferente, tá? uma vida de carbono ela é mais aceitável o corte, mas mesmo assim a gente conseguiu cortar, né? com grande facilidade esse é o sistema de alavanca dela, tá? caso eu precise fazer uma sequência aqui de corte, ó só vou ajustar a peça ali de novo ali no local e fazer o risco e a separação aqui novamente, tá? faz o risco, faz a separação diferente dessa daqui, ó, tá? essa daqui a gente vem, ó e aqui a gente tem que dar um toque pra cima pra gente poder, ó, tá fazendo a separação não bastei um sistema de mola muito bom muito legal deixa aí no comentário, tá? o que é que vocês acharam também estamos aqui pra estar tirando as dúvidas de vocês essa máquina hoje eu paguei ela eu paguei nela cerca de uns 600 reais tá? eu gosto muito desse sistemazinho de mola que ela tem isso facilita bastante de acordo com o material aí pra gente tá fazendo a separação das peças bom, pessoal esse foi o vídeo de hoje tá? é... eu acredito que eu devo ter falado, né? umas vêm com a alça e outras não vêm tá? também tem uma outra que é uma... é uma 115 que também tá auxiliando bastante a gente aí bom, se você gostou do vídeo tá? é... deixa o seu like deixa o seu comentário aí tá? caso tenha ficado alguma dúvida também em relação a isso fala pra gente qual que é a sua necessidade se é de uma máquina menor maior se você quer saber mais sobre as vidas tá? de separação pra que que elas servem qual a ideal tem vídeo aí e muito obrigado por nos assistir fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo valeu, galera! tchau! Tchau, tchau!